Olá, muito boa tarde a você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Agora nos nossos boletins ao vivo, o destaque é para o setor sucro energético, a gente vai saber aí um levantamento da CNA em relação aos custos de produção de cana-de-açúcar no centro-sul do país e para a gente entender todo esse cenário, para o produtor também ter um panorama de como ele deve seguir aí no seu planejamento de safra, vamos então conversar com o Tiago Rodrigues, que é assessor técnico da CNA. Tiago, boa tarde. Boa tarde, João. Obrigado pelo convite. Bom, Tiago, obrigado você aqui pela sua participação, para a gente dar todo esse cenário para o produtor. Bom, vocês realizaram esse levantamento no centro-sul do Brasil, dando aí panoramas de custos de produção, insumos. A gente teve aí nesse início de ano preços elevados, o diesel sendo praticados em todo o Brasil e claro, isso é um ponto de atenção ao produtor. Queria que você falasse então para a gente o que vocês levantaram aí nessas pesquisas, nessas análises e o que a gente pode trazer ao produtor neste momento. Não, perfeito. A ideia do projeto Campo Futuro, que é o projeto que a CNA em parceria com o CNA desenvolve aqui, é visitar as regiões produtoras no país de várias culturas que a gente monitora aí para identificar esses perfis de custos de produção de cada atividade. Para a cana-de-açúcar especificamente, no caso do produtor independente, a simulação que a gente traz no boletim publicado recentemente foi justamente para mensurar o impacto do aumento dos custos de alguns dos insumos mais utilizados aí na atividade no custo final da safra 2021 e fazer já uma simulação para a safra 2021-2022, né? Então, para destacar aí dois pontos que chamou bastante atenção nossa aqui, primeiro o custo com fertilizantes, né? A gente está falando hoje num momento complicado para aquisição de fertilizantes, a gente tem aí na base de dados nossa de quase oito adubos formulados que a gente monitora mensalmente e a gente teve um incremento médio de 22% no preço praticado pela tonelada de janeiro do ano passado até agora. Então, isso, de certa forma, repercute ao produtor, não para essa safra agora, né? Na 2021 que está sendo colheita agora no centro-sul, mas para a próxima isso já liga um sinal de alerta do produtor. E o outro ponto que realmente vai trazer impacto nesse momento agora, principalmente de abril a novembro, que começa a etapa de colheita, finalizando a safra 2021, é o preço de óleo diesel. Nós estamos falando aqui no incremento de preço com relação a abril do ano passado, de quase 25% do preço do óleo diesel. Para uma etapa que representa hoje quase 12% do custo de produção da tonelada de cana, se a gente imaginar um cenário 25% maior no custo de aquisição desse insumo, isso traz um desafio para o produtor, à medida que os incrementos de receita ou de renda dele não seguem o mesmo parâmetro. Com certeza. Tiago, para a gente dar ao produtor um panorama de comparação, no último ciclo produtivo, qual que é a variação que vocês verificaram em relação a essa safra? É, basicamente o que a gente fez, o exercício que a gente fez nesse boletim, retratou o cenário fechado para a safra 2021, apesar de não ter os números ainda levantados, porque eles estão acontecendo nesse momento, fazendo uma projeção para a safra 2021-2022. Então, o que a gente tem fechado ou simulou até agora para esses custos? Independente das operações, com o atual patamar de preço de diesel, projetando aí um custo médio aí de aquisição desse insumo, afetando diretamente a safra 2021, a gente fechou o dado de produção ou de custo para tonelada de cana para a safra 2021 a R$ 100,80. Esse é o custo médio aí que um produtor independente teve ao longo dessa safra. Já sinalizando para a próxima safra esses desafios que a gente mencionou aqui no início, de aumento no preço de insumos, principalmente fertilizante, defensivos, e o próprio óleo diesel, a gente sinaliza aí para a próxima safra um custo podendo chegar até R$ 111,90 a tonelada. Então, um aumento aí de 11% na tonelada produzida. Isso, de certa forma, liga um sinal de alerta para o produtor, né? A partir do momento que ele, se não se programou para fazer compras antecipadas aí dos principais insumos que envolvem a atividade dele, vai sofrer um pouco com a redução de margens. Certo. Tiago, em relação aos insumos, O que vocês verificaram de maior peso aí nesse impacto, né? Além do diesel que a gente já mencionou, né? Que teve um importante impacto aí nos custos, né? O que vocês também verificaram que de manejo deve impactar bastante também os dispêndios aí na safra de cana-de-açúcar do produtor? É, basicamente, se a gente fizer uma repartição entre os custos aí que compõem o custo por tonelada, a gente vai ver aí que alguns insumos, como fertilizantes defensivos, vão se destacar em termos de custo. A gente está projetando aí para a próxima safra um aumento de 15% se a gente somar as despesas com esses dois insumos. Os gastos administrativos aí que envolvem a despesa com o pessoal, com toda a parte operacional do manejo diário do produtor, esse também é outro gargalo que a gente imagina que cresça 9% para o próximo ano. E um outro ponto especificamente, mas esse é um ponto que traz uma boa notícia e, em seguida, ele traz o produtor um pouco para a realidade, é a questão dos futuros preços de arrendamento para a produção, né? Se a gente tem esses arrendamentos vinculados ao preço de ATR, por exemplo, que, porventura, podem sinalizar aí até 13% de aumento para a safra que vem, com base nas análises que a gente fez e no modelo que a gente construiu aqui de projeção, isso vai, de certa forma, encarecer tanto a questão do arrendamento como a questão de aquisição de novas mudas, né? Então, são todas vinculadas a esse preço de ATR. Então, para esse especificamente, para esse valor de arrendamento aí, a projeção do cenário que a gente fez é que estipula até um aumento de até 18% nesse custo especificamente. Certo. Bom, e em relação aí à pandemia, né, Tiago? Quais que foram os reflexos que vocês verificaram, né? A gente sabe que no câmbio, claro, que teve influência, né? Mas, no caso da cana-de-açúcar, quando a gente fala, por exemplo, em colheita, a maior parte é feita de forma mecanizada, né? A gente já tem uma mecanização bastante forte, diferente do café, por exemplo. Então, não teria tanto impacto na mão de obra. Mas quais os apontamentos que vocês verificaram que a pandemia pôde impactar aí, de certa forma, os custos? E, claro, deve impactar ainda nessa safra que a gente deve estar colhendo. É, de certa forma, a gente vai sentir bastante esse impacto, principalmente nesses dois grupos de insumos que a gente vem falando aqui ao longo da entrevista, né? Principalmente fertilizantes e o óleo diesel. No caso de fertilizantes, por exemplo, a demanda internacional, ela continua alta, contudo, a produção, ela vem caindo, principalmente com relação às medidas de restrição da pandemia. A China, por exemplo, que é um grande produtor de fertilizantes fosfatados, por exemplo, sofreu com isso, ofertou menos produto no mercado no ano passado e isso repercutiu no aumento dos preços internacionais. Se a gente junta o cenário de preços internacionais mais altos com a taxa de câmbio que a gente tem hoje, que é totalmente desfavorável, internamente o preço de fertilizantes sinaliza essa alta que a gente está sentindo no mercado hoje. No outro viés, pelo lado do óleo diesel, por exemplo, um cenário afetado pela pandemia no ano passado, com o cenário contrário, o consumo diminuiu, com isso, principalmente internacionalmente, o preço do barril de petróleo caiu bastante, a gente chegou a ter cotações próximas a 20 dólares o barril. Isso influenciou tanto a disponibilidade quanto a cotação desse insumo no mercado interno. Então, a gente vai ter, com certeza, um cenário de diesel muito diferente do que foi na última safra. E isso certamente liga o sinal de alerta para todo mundo que tem ter esse insumo, não necessariamente o pessoal que produz cana-de-açúcar, mas a agricultura de uma forma geral. Sim, com certeza. Bom, a gente tem, nesse ano, na safra de cana-de-açúcar, um cenário que aponta de preço, pelo menos, mais favorável. A gente teve já no início de 2021 preços altos do açúcar, também preços altos do etanol. Em contrapartida, a gente tem essas informações que você nos passa em relação ao peso dos custos, uma variação positiva, um aumento nos custos ao produtor. Qual que seria a recomendação, neste momento, Tiago, para que o produtor consiga, de certa forma, equalizar melhor essa balança e que ele consiga, de fato, ter melhor rentabilidade? É, nesse momento, é bem complicado a gente analisar o processo já em andamento. Muito do que a gente vai falar aqui, o produtor teria que ter feito já, ou já está com isso bem estruturado. Sim. Que era, por exemplo, a compra de fertilizante de forma estratégica, aproveitando o momento mais favorável que a gente tinha no meio do ano passado. Então, o planejamento da atividade é, sem dúvida nenhuma, algo que tem que ser revisto a cada momento, para que, realmente, você tome as decisões mais assertivas. O próprio caso do produtor independente, a forma de negociação dessa cana que ele tem hoje com a usina é algo que também vai diferenciar bastante, tendo em vista o atual momento que a gente está. Tem um cenário favorável para o preço de açúcar, favorável para o preço do etanol. As perspectivas de safra para esse ano são perspectivas menores, tem consultoria apostando em quedas de até 3,5% na produção. Então, se a gente diminui a oferta, com certeza, o preço tende a reagir. Então, esses são alguns dos cenários que o produtor deve manter em vista para gerir a atividade dele de uma forma bem direcionada e tentando economizar onde for possível, de forma que ele consiga fazer esse manejo, sem perder, realmente, em produtividade, porque aí a gente estaria atacando, resolvendo um problema e arrumando outro, porque a gente não dilui o escuro de produção, mas é trabalhar de forma estruturada, é fazer esses travamentos de preço no mercado futuro, principalmente de fertilizantes, trabalhar estruturado com consultoria especializada nesse sentido, para que tenha segurança na operação que ele vai realizar e, assim, conseguir diminuir os impactos dessa alta dos insumos. Com certeza. Bom, é claro que agora já está no andamento da safra, então, realmente, não tem como ter muita mudança, mas vale o aprendizado também, né, Tiago? Que os produtores vejam aí o que foi já realizado e tentem modificar isso para as próximas temporadas, né? Com certeza. Esse é um dos viés do campo, né? A gente não tem tudo desenhado, porque sofre influência de muita coisa. Então, o produtor já está calejado com essa situação, é algo que ele já faz parte do dia a dia dele, porque ele tem que ter atenção em alguns pontos que normalmente são ou negligenciados ou, de certa forma, deixados um pouco de lado, porque a diferença da margem dele está nos detalhes. Sim, com certeza. Tiago, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Sempre a CNA dando as informações do Projeto Campo Futuro, que são informações que chamam bastante a atenção, que atraem bastante o produtor, porque são informações de decisão mesmo que ele deve tomar aí durante o seu ciclo produtivo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Jansson. Boa tarde. Boa tarde. Bom, conversamos aqui, então, com o Tiago, né? O Tiago Rodrigues, que é assessor técnico da CNA, ele deu para a gente um panorama de custos, né? De produção para a cana-de-açúcar na safra 21, 22. Então, a gente tem aí informações de que o diesel teve importante impacto aí nos custos ao produtor. A gente também, claro, deve acompanhar a questão dos insumos, porque isso também teve reflexo em relação às oscilações do dólar, né? Então, teve um peso bastante importante os insumos e também a questão do diesel no peso dos custos de produção, que subiram cerca de 10% de um ciclo produtivo para o outro. E, segundo o Tiago, então, tem decisões aí que o produtor pode tomar, né? Fica o ensinamento para as próximas temporadas para que o produtor tenha uma decisão assertiva e ele não tenha tantas perdas assim, né? Com os custos tão altos, né? E oscilando aí a cada ciclo produtivo. Bom, não se esqueça de seguir o Notícias Agrícolas nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Você também pode seguir o Notícias Agrícolas no YouTube. É só habilitar lá o sininho e, claro, curtir a nossa página para que você receba as notificações de todo momento que estivermos aqui ao vivo com os nossos boletins para que você tenha todas as informações em tempo real. Então, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e também acompanhe a gente e interaja aqui com os nossos apresentadores no YouTube. Bom, nós ficamos por aqui. Daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja. Você fica por aí. Tchau, tchau.